Essa arma aqui galera, é uma arma pra você jogar cadenciado, porque como eu falei pra vocês Não é uma arma que você tem munição no pente pra levar todo mundo Dei bater de frente com vários players, você não tem munição pra levar todo mundo Levei dois, levei um, recarreguei, levei um, recarreguei Eu acho que sobrou mais um cara aqui Nossa, olha esse double kill Vou tentar aqui liberar pra vocês a Anirleitor de trincheira Pra você liberar ela galera, você tem que fazer 100 eliminações com as armas primárias E 25 com as armas secundárias Então eu já fiz as eliminações com as armas primárias, falta só as eliminações com as armas secundárias Vou tentar liberar ela aqui E aí, conseguindo liberar, eu sigo a gameplay jogando com ela galera, vamos lá Dei respawn aqui na Bravo Eu vou ficar com a minha pistolinha na mão Que o objetivo é fazer aqui com a secundária Ah, levei um e morri, nossa, achei que eu ia conseguir sair Vai, mede, vai, mede, boa, boa Revive, revive Boa garoto, quase eu morro Toma o galho de volta Tem inimigo aqui, velho Tem inimigo aqui Tem inimigo aqui, galera Levei mais um na pistola, galerinha Assim vocês facilitam o meu trabalho, rapaz Levei mais um, galerinha Pô, assim eu vou liberar rápido a arma, mano Não é possível Batei bastante Nossa, a Bravo tá espotada, velho Opa, inimigo aqui, inimigo aqui, inimigo aqui Olha isso, velho Ah não, ah não, jogo Eu morri atrás da parede, velho Eu tava muito atrás da parede já, mano Aí, ganhei mais uma kill Bora ver se vão me reviver Ah, jogo, pô, jogo Já tava atrás do cover há muito tempo, velho Não é possível Acho que ela não vai me reviver Aê, me reviveram, velho Aí sim, mano 5 barra 0 já de pistolinha, galera Vamos lá, vamos rushar de pistolinha na mão Tentar conseguir mais umas kills Tá vindo o cara aqui, velho Peguei mais um Também, né Olha a minha cabeça, velho Rushando Em forte valse De pistola na mão Levei mais um Tem mais um cara aqui Ah, olha isso, mano É isso que eu fico Não tenho palavras, velho Tava cheio de gente do meu time ali Cheio de gente Ninguém viu o cara Aí, ainda bem que me reviveram, velho A anubagem, velho A anubada Às vezes passa do endimit, velho Nem sacan... Aquele, ó Vai daí, rapaz Aquilo é um dozeiro, velho Aquilo é um dozeiro que passou aqui Aquilo é um dozeiro e ele vai pegar todo mundo de costas, ó Nossa, não matei Que... Vai daí, rapaz Toma aí De pistolinha De pistolinha Ó, olha o outro camper imundo aqui Tomou já Seu camper Onde vem? Ah, não Aqui, ó Sai daí, seu bipodado Você pode ter um hatbag Só porque deitou Só porque deitou, velho O cara já vem... Deita pra atirar, mano Nossa É dozeiro, velho É dozeiro Toma de pistolinha aí, dozeiro Vai aprender as armas, rapaz Estamos espotados Zig-zag, zig-zag Ai, vai conseguir Uuuuh De pistolinha, galera 14 barra 5 de pistolinha Falta pouco pra liberar O cara aqui Eu tô miado Deixa eu me recuperar um pouco Pra poder rushar Não tem inimigo Aqui é tudo nosso Ai, ai, ai Aqui, galera Nossa, quase um double kill Eu fiquei sem bala, mano Eu matei o médico Que tinha me matado Quase eu faço um double kill De pistolinha Eu fiquei sem bala, galera Falta pouco Falta pouco, mano Deixa eu ver Quanto é que falta, galerinha Nossa, tá 84% já Acho que uma ou duas kills Já libera, galera Vamos pra cima, galera Falta uma kill só, velho Uma kill só Uma kill de pistolinha E eu sou linha de frente Do meu time De pistolinha Aqui tem coragem Não liberou Falta mais uma Falta mais uma Uai Aqui tem coragem Toma aí, dozeiro Não liberou ainda Mais uma Não liberou Ah, tem que ter um deitado, velho Não é possível, mano Olha isso O cara tá deitado, mano Bora ver, galera Quanto que falta Nossa, agora sim, galera Uma kill Uma kill Eu libero ela Nossa, era pra eu ter Era pra eu ter matado aquele cara Se não tivesse aquele deitado Ai, eu já liberava ela Morria em seguida Ai, já pegava ela Aqui no respaldo Aí, galera Liberei Liberei Agora eu vou puxar Agora eu vou de SM aqui Deixa eu rasgar um pouquinho Os caras aqui de SM Ai, quando eu morrer Eu puxo ela, galera Tem cara chegando aqui na brava Galera, vamos pra cá Vai daí Eu falei Eu falei que de SM eu rasgo vocês em dois Aí daí Mais um Mais um pra contra Ah, nas costas Veio o cara nas costas Agora sim, galera Bora puxar aqui a Bora ver se vamos reviver Não, vou pular o respawn Deixa eu pegar logo a arminha aqui Que a gente quer jogar, galera Vamos pegar aqui Unhelator de trincheira A famosa Thompson Galera, eu vou logo dizendo Uma coisa pra vocês Eu não gosto De arma com pouca munição No magazine, velho Eu não se encaixo No meu estilo de jogo, galera Nossa, tomou dano Ele não morreu Ó, eu matei um Já tive que recarregar, velho Se eu tô de SM ali, galera Eu levo todo mundo Sem recarregar, velho Se eu tô de SM De réu Eu levo todo mundo Sem recarregar, velho Então Esse já é um ponto Fraco nessa arma Que eu achei, galerinha Apenas 20 munições No pente Pode ser uma arma Muito boa Pra algum de vocês Que tem um estilo De jogo diferente do meu Mas Pro meu estilo de jogo Não é uma arma Que eu acho Que eu vou usar ela Muito não, galera Mas vamos lá Vamos continuar jogando Aqui com ela Pra Tentar fazer aquela Gameplay bacana Pra vocês Tem muito inimigo Pra cá, galera É muito inimigo pra cá Vem Liga, não Dropshot Tá vendo como Escaras são tão lentos, velho Que eu deitei O meu boneco Teve um delay Pra atirar E mesmo assim eu ainda levei o cara, velho Peguei mais um Nossa, tem muito inimigo aqui, velho Fica aqui, fica aqui Nossa, o hipfire dela é bom, galera O hipfirezinho dela é bom Vamos pra cá Olha o cara aqui, velho Já foi um double Tem mais um lá, sobrou Ah, o amigo pegou, boa Nossa, não peguei o suporte Peguei, o último da bandeira eu peguei Sobrou um sniper ali, quase ele me viu Nossa, tamo fazendo a limpa aqui, velho Mesmo sendo uma arma que eu disse pra vocês Que não se encaixaria no meu estilo de jogo A gente tá fazendo a limpa aqui, velho Tem muita gente vindo, velho Vamos encerrar aqui, galera Olha, me encerrei Já melhorou o frag 33 barra 9 de Thompson Aqui pra vocês, galera Vamos lá pular o respawn Vou dar aquele gajinho aqui Pra incomodar os inimigos Aí, ó Toma, cheira meu gajo Nala meu gajo Tem muito inimigo aqui, mano Aí, ó Morreu no meu gajo Não matei o cara, velho Não matei o cara E agora ele tá me esperando por aqui Nossa, comei dano, não matei em mim Olha isso, galera Levei um double ali, velho Aí eu fiquei sem munição Tive que dar uma recuada pra me rilar Vamos dar volta nele, galera Vamos lá, entende, gente Esse gaj é nosso, boa Não vai, não vai me dar dano Não vai, não vai me dar dano Não vai, não vai me dar dano Será que, ah, os caras já limparam todo mundo aqui Opa, peguei um no gajo Que isso, velho, tá doido? Dá um susto, velho Olha o cara atirando A doidado ali Não vi ninguém Porém, seis de dano Não matei Vou abrir o pixel Tá abrindo o pixel de leves Levei Levei e fiquei miado Tem que recarregar Fiquei sem munição Fiquei miado Tem que recarregar 38 barra 10 Já tá o frag Vamos por aqui, velho Os caras tão lá na charge, galera Tem carinha tomando dano no meu gás ali Exportaram a gente aqui Esse flare não é nosso Ó Eu tenho um suportezinho aqui Nossa Tem muito cara Tem muito cara vindo ali Essa arma aqui, galera É uma arma pra você jogar cadenciado Porque, como eu falei pra vocês Não é uma arma que você tem munição no pente pra levar todo mundo Debater de frente com vários Vários players Você não tem munição pra levar todo mundo Ó Levei dois Levei um, recarreguei Levei um, recarreguei Eu acho que sobrou mais um cara Dorma Nossa Olha esse double kill, mano Cê é louco, cachoeira Os caras chegaram aqui Olha o cara bipodado Ah, velho Os caras são muito imundos, velho Se vocês viram isso Ó o outro bipodado aqui, ó Ô, ô, amigo Seu controle tá quebrado Seu controle tá quebrado Onde, meu amigo A partida tá rolando aí Você tá deitado ali, velho Ó o bipodado Ó o cara bipodou Nossa, acabou Acabou minha munição Eu não levei o bipodado, velho Nossa E o cara tá bipodado aqui ainda Olha isso E tomo o gás de volta também Que é gás, eu mando o gás Tem cara tomando o meu gás Ah, olha o bipodado O bipodado conseguiu uma kill, velho O bipodado conseguiu uma kill Abre o pique leve Tome Ó o cara vai pegar todo mundo de costa aqui Vai não Hoje não Não vai pegar ninguém de costa, não Tomamos o objetivo eco Quarenta e cinco basta dez, galerinha Nossa, tem muita gente Não levei Nossa, eu tô pirando Eu pidei, eu pidei Levei na pistola Dozeiro é meu Dozeiro é meu Nossa, de frente De frente com ela, galera O hipfire dela É uma dedicinha, velho Nossa Vem cá, suporte Olha isso Ainda tá bipodado aí E aí, amigo Você é um excelente beacon, amigo O cara tá jogando de beacon pra gente, velho Nossa, tem muito cara ali Toma Vem mais, vem mais Ah, acabou Nossa, de pertinho, velho De pertinho com ela é hipfire É hipfire É só assim, galera De pertinho com ela é só hipfire Já peguei o jeito Nossa, ele lança chamas O ADS pra ela é só pra longe, velho De pertinho, galera Pode meter hipfire Que dá bom O cara vem daqui Nossa, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Vou morrer Fiquei vivo Fiquei vivo, galera Fiquei vivo As cara não para de jogar nada aqui Toma De pertinho é só hipfire na cara De pertinho é hipfire na cara Olha, o cara tá deitado Toma aí, seu bipodado Vai andar, pá Nossa, o cara tá em cima da ponte lá, velho Boa, amigo Isso aí O parceiro do meu time pegou Brava é nosso Tem cara aqui em cima A partida vai acabar, galerinha 59 59 barra 12 Lembrando que Nossa Nossa, eu pinei Peguei muito nesse cara agora Aí, mas Expotei e o time pegou Lembrando que Boa parte das mortes Eu morri quando eu tava de pistolinha Nossa Peguei Peguei Oh, ainda deu dano em mim Mas foi pouco Viramos a Bravo Vitória vai ser do time masculino Tomamos o objetivo Bravo Vamos aqui na delta Pegar mais umas killzinhas, galera Acho que é a partir da cave Na cara Tomou Cara na eco Aparentemente é um só Mais de um Peguei Peguei Red shot Nossa, nossa Morreu no meu gás Escapei Escapei Jogaram o gás aqui A cara que vem Vem, meu amigo Faça que nem o Vuldu aí Rush Ah, eu juro que eu ia morrer Pra um bipodado Ah, olha isso, velho Eu crente Que esse cara do meu time aqui Ia matar o Carinha lá E o Carinha tava de costa Pra ele, velho Então eu nem liguei Pro Carinha Mas infelizmente Ele acabou morrendo Morreu e o cara não me matou Mas é isso aí, galera A partidinha vai acabar 65 barra 12 Jogando aí com a Anne Rileito Eu acho que é assim que se pronuncia A Thompson Vamos só ver o resultado No final da partida, galera Aí os destaques Não fiquei nenhum destaque KDzinho O KD ficou de 5,41 KD show de bola E o frag final 65 barra 12 Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Abraços E valeu Fui